É um momento histórico, a gente pela primeira vez coloca um time da Paraíba no cenário internacional, então a gente pode estar vendo aí ano que vem um Boca Juniors vir jogar aqui em Campina Grande, uma Universidade Católica do Chile, esses grandes times da América do Sul virem curtir um pouco do basquete e Campina Grande vivenciar mais ainda essa atmosfera que o basquete proporciona. Então para a gente é sim uma realização de um sonho, mas esse sonho conseguimos a Sul-Americana, mas podemos mais, por que não a Champions League da América, por que não ser campeão do NBB, então assim o nosso time chegou na nossa meta, a partir de agora a gente tira o peso das costas, que era o objetivo da temporada e vamos nos divertir, vamos jogar basquete mais leves. Campina Grande é sim a capital nordestina do basquete. Não estava previsto para esse ano a gente conseguir chegar onde nós pudemos chegar, nós pudemos chegar às semifinais e chegar até às finais, mas o que nós prometemos nós cumprimos. E agora eu estou prometendo outra coisa a partir de agora, eu não sei se vai ser o ano que vem, eu não sei se vai ser no outro ano, eu só sei é que nós vamos ser campeões do Brasil. Isso daí é essa coisa que Campina Grande tem na alma, de brigar, de disputar, de criar, de estar à frente do seu tempo e nós absorvemos esse pensamento de Campina Grande. De sorte que hoje eu posso dizer com muita alegria que é o primeiro time coletivo que chega a um campeonato sul-americano.